Joaquim, conta um pouquinho pra gente o que é a plataforma Power9 e o que ela significa na prática para o mercado. Boa tarde. A plataforma Power9 é uma evolução de uma linha que a IBM vem investindo há anos, mas com uma pitada de inteligência artificial, uma pitada de transformação digital. É a plataforma que a IBM desenvolveu em conjunto com o ecossistema nesses últimos anos, através da Open Power Foundation, para disponibilizar aos nossos clientes a melhor plataforma que existe no mundo hoje para rodar cargas de inteligência artificial e deep learning. E a gente vê um mercado cada vez mais migrando para nuvem, seja ela fora de casa, dentro de casa, enfim, um ambiente híbrido. Como que o Power9 se encaixa nessa estratégia de uma cloud cada vez mais híbrida, de multisserviços e esse cenário novo? Você está tocando num ponto super importante que é a questão da flexibilidade. A gente tem visto nossos clientes cada vez mais com ambientes híbridos, ambientes em que eles vão ter múltiplos provedores de nuvem pública e a necessidade que eles têm de montar a sua própria nuvem privada para gerir seus dados e trazer mais flexibilidade ao negócio. O que é interessante é que com o lançamento do Power9 da IBM, vem também o lançamento do IBM Cloud Private. E com isso, a gente dá para o nosso cliente a flexibilidade de rodar o mesmo ambiente, exatamente o mesmo ambiente, seja na nuvem ou on-premise, de acordo com o que for melhor para o seu negócio e para os dados que ele tem que gerenciar. E aqui entra a questão de inteligência artificial. A solução usa inteligência artificial para entender onde é melhor ele rodar determinado workload ou aplicativo, aplicação. A gente está cada vez mais inserindo dentro da nossa infraestrutura, dos nossos componentes de infraestrutura, capacidades específicas de inteligência artificial para ajudar os nossos clientes a gerirem o ambiente. E tudo isso vem sendo colocado em cima, tanto das plataformas de storage da IBM, quanto nas plataformas de processamento. E falando ainda um pouquinho mais de inteligência artificial, que é um tema cada vez também mais presente, a gente viu que muitas aplicações não são tão complexas quanto se imagina. Como que as soluções da IBM, aquelas que lidam com cargas cognitivas, o próprio Power AI, como que ele atua e facilita a aplicação dessas soluções? Facilita muito. A gente tem hoje mecanismos que são mecanismos de muito fácil uso, de muito fácil acesso para que os clientes possam desenvolver os seus primeiros serviços. O que a gente está percebendo é que as empresas não fazem essa mudança de ambiente tradicional para ambiente digital de zero para um. Na verdade, isso é um processo de transformação. E a forma com que a gente está disponibilizando as nossas tecnologias ajudam justamente os clientes a começarem a criar esses primeiros serviços digitais, serviços com uso de inteligência artificial com muita facilidade. E com relação ao poder de fogo dos processadores da linha Power, em especial o Power 9 que vocês estão trazendo hoje, como que isso se traduz em aplicação real? Como as empresas estão de verdade usando isso hoje? E onde o potencial desse hardware é utilizado ao máximo? Tem caso de uso real que você possa contar para nós? O que é interessante nessa plataforma é que pela primeira vez a gente está disponibilizando em uso comercial a mesma tecnologia que é utilizada no maior computador do mundo. A gente recentemente fez um anúncio em conjunto com o governo americano do Summit. O Summit é hoje o maior computador do mundo, mais do que o dobro de velocidade do segundo maior computador do mundo. A tecnologia que está dentro do Summit é a tecnologia desenvolvida no Power 9, que é essa tecnologia que a gente está lançando para uso comercial aqui hoje. Então, o Departamento de Energia dos Estados Unidos já utiliza essa tecnologia hoje para fazer cálculos ultra complexos, para desenvolver serviços ultra complexos. E a gente está trazendo isso agora para que os clientes no Brasil possam começar a se beneficiar do mesmo tipo de tecnologia. E quando que a gente deve começar a ver isso na prática aqui no Brasil? Já está rolando prova de conceito? Em que pé está isso? A gente já tem provas de conceito em andamento, a gente já tem soluções em nível avançado, a gente no ano que vem com certeza já vai estar extraindo muito benefício em cima dessa nova linha de servidores da IBM.